Quando foi que surgiu essa ideia de colocar em ficção? Porque você escreve como jornalista, sempre, e há muito tempo. Quando foi esse gancho de eu preciso fazer esse livro, eu preciso escrever isso e isso não é uma não-ficção, isso é um... Tudo eu posso explicar agora, mas nada eu pude explicar antes. Quando eu comecei a escrever ficção, eu não pensei que eu estava escrevendo uma ficção. Esse livro começou assim, exatamente assim, uma tarde, um sábado, eu fazendo nada. Eu já estava com o projeto do livro que eu vou lançar no ano que vem, que é um livro sobre o Brasil, e que eu estou trabalhando muito nele, porque é o que eu estou olhando para o futuro. E eu estou trabalhando demais, e está muito gostoso trabalhar ali. Mas eu estava me dando uma tarde de descanso, e eu potei o computador no colo, e aí eu... veio a primeira frase. Eu olhei para a cara da frase e falei, quer? Olha. Aí veio a segunda, a terceira. Eu falei, o que eu estou escrevendo? Não. Não sei. Eu vou continuar escrevendo. Aí fui escrevendo, eu achei assim, estou fazendo um conto. Na minha juventude, eu escrevia uns contos, joguei todos fora. E um único eu mandei para um concurso, ganhou uma menção honrosa. Foi publicado. Contistas Capixanas. Fiquei bem feliz. Eu sou mineira, mas eu morava em Santa Céria. Mas eu escrevi os contos, mas depois de um certo tempo eu parava de gostar dele, então eu jogava fora. Fiz isso muito com poesia também. E depois de um certo tempo jogar fora, descartar. E aí, eu falei, quem sabe é um conto. Só que a trama foi me pegando e foi me pegando. E aconteceu aquilo que eu já ouvi o autor falar e eu achava que era na noquista. Os caras estavam assustando. Mas é assim mesmo. Tipo, acordar no meio da noite, tem uma cena na frente. Caramba, aconteceu isso com o Gustavo? Eu tenho que escrever. Ia correndo para o computador, escrevia e tal. E às vezes, nas horas mais incômodas, vinha uma ideia na minha cabeça. Eu tinha que correr para o cantinho, esconder e escrever. Então ele foi se empondo, ele foi se empondo na minha agenda. Ele foi se empondo, né? De vez em quando, brigando com o jornalismo, me puxando para o lado. Tem mais uma coisa que aconteceu. E... Engraçado que foi que, às vezes, eu esquecia dele durante um mês. Fechava ainda. Ia cuidar da minha vida, de outras coisas, outros trabalhos. Quando eu abria, eu começava a escrever. Nunca teve assim, abri e falava... Bom, o que eu vou escrever agora? A crise da tele branca. Eu não tive isso. Ele queria ser escrito, eu acho. Ele queria ser escrito. Eu acho que eu colhi uma fruta que estava madura, que eu não percebi que ela tinha amadurecido. Eu estava ocupada com outras coisas, estava essa fruta amadurecida. Aí, quando eu peguei, ela estava madura. E assim... E com relação à sua múltipla jornada, né? Porque tem a Miriam, jornalista, né? E é isso. Tem a Miriam, agora, escritora. Como você fez para conseguir... Para o Brasil conseguir nascer? Para, na verdade, você conseguir fazer com que... Com que as duas...